Chen Shaoxang é uma jovem que cresceu em solidão após a maioria de sua família ter sido envolvida em uma guerra devastadora. Este ambiente implacável moldou sua personalidade, tornando-a forte e perspicaz, porém também teimosa e desconfiada. Ela tem dificuldade em enxergar o lado bom das pessoas, acreditando que todos à sua volta estão buscando se aproveitar dela. Em busca de refúgio, ela se estabelece em uma cidade habitada por aqueles que, como ela, foram deixados para trás pela guerra. Um dia, um general talentoso, poderoso e altamente influente chamado Lin Bui chega à cidade e se encanta por ela à primeira vista. Apesar de estar ciente dos desafios que isso implicará, ele decide que deseja casar-se com ela. No entanto, Chen Shaoxang, desconfiada por natureza, alerta-o de que não confia nele e que sua personalidade teimosa pode não ser compatível com a vida de esposa de um general. Porém, Lin Bui também guarda segredos profundos, incluindo fatos sobre sua verdadeira identidade que ele próprio desconhece. Com o tempo, uma relação de confiança se desenvolve entre eles, levando Usa a investigar a verdade sobre o passado, a família e a identidade oculta de Lin Bui.